Temos tentado construir a equipe pensando em regularidade, pensando em ter desempenho, independente do local, mas obviamente tendo um olhar muito carinhoso para aquilo que são os jogos em casa. Então agora nesse segundo turno, com um jogo a menos dentro de casa, cresce ainda mais a importância desses jogos como mandante e nossa margem de erro automaticamente diminui. Então mesmo que nós não perdemos em casa, a gente ainda assim não conquistou todos os pontos que gostaríamos na primeira parte da primeira fase, isso que nós vamos buscar agora. E ao mesmo tempo ser sempre um visitante indigesto, um visitante que tenta impor a nossa forma de jogar e ter como consequência resultados também. É questão de a gente ter uma manutenção de desempenho e de pontuação que nos leve a estar sempre próximos dos primeiros lugares. Então é um grupo muito equilibrado, então a distância para o primeiro colocado de três pontos. Então estamos atentos, não ficamos felizes com o nosso desempenho e principalmente por... Foi um jogo que nos deu a possibilidade de pontuar, seja com empate ou principalmente o que a gente buscou a vitória e por consequência com os resultados ter nos tirado da zona de classificação. Então há um incômodo pelo nosso desempenho e a possibilidade que nós tínhamos de alcançar a liderança. E é isso que a gente vai continuar buscando a pontuação necessária para que nós possamos nos classificar e por consequência tentar nos classificar no lugar, numa boa colocação do grupo. Organizado e fazendo os remanejamentos necessários para que a gente possa ter... Que a construção da equipe, ela continue de uma forma ascendente. Então independente de algumas perdas, nós temos tentado com o nosso dia a dia construir um coletivo forte, construir uma ideia de jogo sólida. Isso leva tempo, a oscilação dos resultados mostra isso também. Ao mesmo tempo a gente tem mantido uma... Não temos oscilado tanto em relação à performance e sim nos resultados. A busca da diretoria sempre de nos dar não só o respaldo, mas como também as melhores condições de trabalho e também o melhor elenco possível. E alguns jogadores estão chegando, talvez não já de imediato para serem inseridos na equipe, mas dentro dessa ideia de capacitação e desenvolvimento dentro de uma equipe que já está disputando a competição. Então a expectativa que eu sempre tenho é do próximo jogo e que a gente possa fazer do próximo jogo a nossa melhor partida até então na competição, dentro daquilo que a gente precisa somar de pontos, dentro daquilo que é a faixa de corte dos pontos que precisam ser somados para que a gente possa nos classificar que nesse primeiro momento é o objetivo principal.